5 exercícios para fortalecer o powerhouse usando a heavy ball, bora lá! Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Mari Dias, sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e treinadora aqui do grupo VOL, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer 5 exercícios para fortalecer o powerhouse usando uma heavy ball. Aí vocês podem escolher o peso que vocês querem da sua heavy ball, tá bom? Vamos começar? Bom, então nós vamos começar na posição de sedestação, sentados, tá? Vamos começar com as pernas esticadas para frente, certo? A minha heavy ball, ela pesa 2kg, mas vocês podem escolher o tamanho e o peso que vocês quiserem, tá? Contanto que ela tenha uma carga, porque é isso que nós vamos trabalhar aqui agora. Nós vamos começar sentados, com a bola esticada para frente, a heavy ball, tá? E aí a gente vai começar entrando em um rolamento de coluna. Parei aqui, eu vou segurar a heavy ball só com uma das minhas mãos, subo uma das pernas, troco a heavy ball por baixo e volto. Subo a perna, troco a heavy ball por baixo e troco. Eu vou cruzando como se eu estivesse fazendo um infinito desenhado com a heavy ball, tá? E mantendo bem o rolamento da coluna, eu vou conseguir ativar bem o meu powerhouse. Então, contração de transverso abdominal, musculatura de assoalho pélvico. Mais uma. Pra voltar, creio, eu sou minha coluna e saio do rolamento. Beleza? Esse exercício bem executado, ele vai trazer bem a consciência do abdômen de vocês. Vai cansar um pouquinho também a musculatura e a flexora de quadril, mas o foco é o powerhouse, tá? Então, dê a intensidade onde o exercício pede, onde o exercício precisa que você foque, tá? Continuando, agora nós vamos dobrar, nós vamos fletir os dois joelhos. Separa um pouquinho um joelho do outro. A bola, a heavy ball, vai continuar à frente e nós vamos rodar um pouquinho palma da mão pra cima da mão, que vai sustentar a bola, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho de rolamento com rotação. E aí vai entrar um pouquinho dos oblíquos junto, tá? Então, eu mantenho a bola lá na frente. Uma das mãos solta, que vai ser a mão que vai rodar. Eu entro num rolamento de coluna e abro olhando pra minha mão lá do outro lado. Volto, toco na minha bola e cresço a minha coluna pra frente. Aí eu posso alternar trocando a bola de mão, tá? Rolo e volto. E volto. E volto. E volto. E respiro, cresço. E solto o ar desse trabalho bem firme o meu abdômen. E volto mantendo o foco nessa musculatura. Então, já fizemos dois exercícios de fortalecimento dessa musculatura. Agora eu vou deitar. Então, rolamento. A gente faz tudo sempre muito bem certinho. Vou esticar as minhas duas pernas lá pra frente. E agora, como se fosse um desafio, nós vamos fazer o teaser com a heavy ball. Então, eu estendo os meus braços pra cima e pra trás. Conecto as minhas costelas. As minhas costelas, as minhas costelas, elas precisam estar cerradas e deprimidas. Pra que eu tenha uma boa ativação do abdômen. Se eu vejo meu aluno tá com a costela relaxada lá em cima, alta, significa que ele não tá conseguindo ter uma boa contração dessa cinta, que é o abdômen, né? Do transverso aqui, que vai realmente deprimir as nossas costelas e fechar, como se fosse uma faixa, o nosso corpo. Eu inspiro pelo nariz, expiro, começo a subir. E entrei no teaser. Respiro, tá? Nessa posição e desço devagar. Trabalho bem o rolamento do meu quadril. E subo. Só mais uma vez, que esse é um exercício mais desafiador. Cresço a minha coluna. Acho o meu ponto de equilíbrio no teaser. E desço. Devagar e com controle. Muito bem. O nosso terceiro exercício foi o teaser. Então, o nosso quarto exercício, nós vamos continuar deitados, tá? Tronco bem apoiado agora, costelas ainda lá embaixo, bem encerradas, abdômen bem contraído. Eu quero que vocês estendam a bola para cima, para o teto, tá? A gente vai começar a respirar, vai começar a descolar um pouquinho as duas pernas do chão e vamos manter. À medida que os membros inferiores vão se movimentar, a bola vai também cruzar por debaixo dos joelhos, tá? Então, eu descolo um pouquinho meus dois joelhos do chão. Subi meu tronco e daqui a gente troca. Mais um. E para descer, da mesma forma que subimos. Agora nós vamos sentar, para a gente poder entrar no nosso quinto e último exercício de fortalecimento do powerhouse, que nós vamos trabalhar em prancha lateral e a bola, a heavy ball, vai oferecer uma resistência para os nossos membros superiores, tá? Então, eu vou vir um pouquinho mais aqui para trás. A minha mão pode ficar tanto apoiada na linha longa do meu corpo quanto apoiada para frente, tá? Vamos fazer com ela aqui acompanhando a linha do corpo. Como se eu estivesse, né, em rotação externa aqui. Entro com as minhas pernas como se eu fosse subir. Entro com a minha perna de cima apoiada com o meu pé da perna de cima apoiado na frente da minha perna de baixo, tá? Como se eu estivesse cruzando as duas pernas para quando eu subir eu poder ter um melhor posicionamento do corpo. A bola já vai começar aqui para cima, então eu vou forçar um pouco o meu membro superior. Eu inspiro, eu expiro, subo. Inspiro, desço só a bola, expiro, subo. Para descer, dobro bem meus dois joelhos e retorno. Tudo bem? Então, esse último exercício exige bastante da nossa cadeia lateral e estabilizadora de tronco, que é o nosso powerhouse. Então, ele vai entrar muito nesse exercício. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficar alguma dúvida sobre execução, sobre qualquer coisa, deixe aqui nos comentários para a gente te ajudar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e envia para todo mundo que você acha que precisa. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho